Música Put your drinks in the air It's time Sean Rock Can you feel it? Can you feel it? Sean Rock says Can you feel it? Sean Rock says Can you feel it? Sean Rock says Can you feel it? Feel it, feel it Convido você cliente amigo de Bacabal e toda a região Para acompanhar de perto a Black Week da Potiguar aqui em Bacabal Por isso convido você para vir entrando logo na loja Para acompanhar o que há de promoção de verdade em todos os setores Luminária, construção, decoração Tudo isso você encontra aqui na Potiguar de Bacabal E para início de conversa Você já tem aqui na entrada da nossa loja na Black Week Potiguar As janelas de vidro Diversos modelos você vai encontrar aí então A partir de R$ 109,90 a unidade Janela Slim Um metro por um metro Por apenas R$ 109,90 Era R$ 180,00 Ficou por R$ 109,90 E nesse calosão Nada melhor do que um edificador de ar Climatizadores E também aqui Nosso querido ar-condicionado Que é para mandar para esse canteio De verdade Esse calosão Ar-condicionado Elgin De R$ 9.000 BTUs De R$ 1.890 Por apenas R$ 1.579,90 É um ar-condicionado Com ecologia de verdade R$ 9.000 BTUs Um ar-condicionado que vai trazer Muito frio para você Nesse calorão Então está esperando o que? Nós vamos agora para o lado do nosso gerente Helen News Que vai trazer os detalhes E ofertas Que ainda continuam Na Black Week Potiguar Em Bacabal É isso aí Nós convidamos toda a população de Bacabal E as cidades também vizinhas Para vir visitar Potiguar Que até dia 30 Nós estamos na Black Week Onde nós temos diversos produtos De diversos setores da loja Na promoção Nós temos produtos aqui Com até 35% de desconto Nós temos lâmpada de LED de 9 watts A partir de R$ 4,90 Nós temos ventiladores de parede A partir de R$ 199,90 Então assim Nós temos piso Hoje Somente hoje Na segunda-feira A partir de R$ 22,90 Piso tipo A Então é isso aí Nós temos uma loja completa Esperando por você Sem contar a facilidade de pagamento Que só a Potiguar Aqui em Bacabal Oferece aos nossos É isso aí Nossa forma de pagamento Nós estamos dividindo Até 10 vezes Sem juros Em todos os cartões de crédito Nós estamos no cheque Em até 6 vezes E piques e à vista Sem contar que a loja Já está naquele clima especial De Natal Que o Natal está chegando E aqui na Potiguar Também encontra aqueles arranjos Natalinos Aquele enfeite Natalino E a árvore para decorar É isso aí Inclusive na Black Friday Agora na Black Week Que vai até dia 30 Nós temos Inclusive os produtos Natalinos também Que está na promoção Você que ainda não montou O seu kit de Natal A sua árvore de Natal Vem aqui para a Potiguar Vem montar o seu kit de Natal Aqui na Potiguar Então O que estávamos falando Está bem aqui do nosso lado Mostra aqui Francisco Na Black Week Na Black Week você vai encontrar Diversos produtos Arranjos natalinos Para a sua árvore de Natal Pisca, pisca Sapatinho do Papai Noel E claro As árvores de Natal Que aqui na Potiguar Você encontra De diversos tamanhos E diversos modelos Então Está esperando o que? Até o dia 30 Black Week da Potiguar Aqui em Bacabal Você não pode perder Fica localizado Na BR 316 Km 361 Nesse conjunto Que você já sabe Que é Economia de verdade A Potiguar de Bacabal Está esperando por você